O feriado prolongado e o calor, gente, é intenso aqui em Três Lagoas, viu? Hoje a mínima foi de 21 graus e a máxima chega aos 33 graus. Quem está transitando aí nas ruas de Três Lagoas, tá com uma sensação de que está mais quente do que 33 graus. Pois é, meus amigos, eu também, viu? Eu também sinto que está muito mais calor. Porém, os termômetros registram 33 graus hoje aqui em Três Lagoas. Vamos dar uma olhada lá fora para saber hoje de manhã? Max Silva, nosso cinegrafista, fez essas imagens. Olha aí, céu aberto aqui em Três Lagoas, né? Olha aí, imagem da Igreja Matriz, Sagrado Coração aqui de Três Lagoas. E claro que não pode faltar as nossas araras, né? O Max e também os nossos jornalistas que estão nas ruas uma hora dessa sempre tem o prazer, a sorte de encontrar essas araras aqui em Três Lagoas, gente. Então, olha, de manhã, fresquinho, 21 graus, um clima até agradável aí. Porém, chegamos aos 33 graus. Essas são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas, né? Sabadão, o dia amanhece nublado, mas no decorrer do dia o sol aparece. Já no domingo, o calor será intenso, máxima de 35 graus. Pois é, vamos saber então como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e nas demais cidades, né? Três Lagoas, mínima de 22, máxima de 29 no sábado. Braslândia, mínima de 21, máxima de 27. Água Clara, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é 21 e a máxima chega aos 33 graus. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 34. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Israel Espíndola é com você.